Fala galera do canal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar a respeito de localização de apiário, posicionamento do apiário. Seguinte gente, a posição do apiário, ela é de suma importância para você conseguir extrair o máximo de produtividade. O que acontece? O primeiro ponto que você tem que observar para você posicionar o seu apiário é a posição do sol. O que acontece? Vou mostrar para vocês aqui. O sol aqui nessa época do ano, na propriedade aqui, ele está nascendo nessa posição aqui. Ele nasce, e aqui nessa época do ano ele está fazendo tipo na diagonal. Está vindo aqui, e está vindo, e está se pondo no rumo daquela árvore ali. Também outra coisa para você saber o posicionamento do sol, você pode olhar pela sombra. Aqui, você vai de manhã cedo e coloca um pauzinho, aí você vai ver para onde o sol está indo. E aí você vai conseguir posicionar melhor o seu apiário. O ideal é que as colmeias fiquem numa posição que elas recebam o sol logo nas primeiras horas da manhã, nos primeiros minutos, que ela vai sair mais cedo para o campo, e tomar esse sol até o meio-dia. É o ideal para elas, para poder já ativar o metabolismo dela. E outra coisa também, gente, apiário colocado o dia inteiro na sombra também não é bom, né? Porque ela tem que ter principalmente aquele primeiro sol da manhã, para poder ela já acordar cedo, já começar a aquecer a caixa, e ela já começar a ir para a mata. Outra coisa também, exemplo, aqui o sol, como eu disse, ele está se pondo lá. Consequentemente, aqui assim, na transversal aqui, é o ponto do meio-dia. Então, vamos supor que isso aqui fosse uma barra de mata. Eu não sou privilegiado de ter mata aqui, porque aqui é serradão, velho, bruto. Se aqui tivesse uma barra de mata com árvores e tal, ali no rumo do chiqueiro, ali assim, nessa posição, seria o local perfeito para colocar um apiário. Por quê? Ela ia pegar o sol da manhã, igual aqui é mais ou menos agora, quase 10 horas, né? Aí da de 11 horas já começava a virar o sol, aí já começava a pegar sombra de meio-dia para a tarde. E o que acontece? A abelha, ela gasta água para poder refrigerar a casa, manter a temperatura e a umidade ideal para a sobrevivência delas. Se você deixa ela muito no sol, ela pega sol, como diz, 12 horas por dia, né? Durante o dia inteiro ela pega sol. Ela vai, em vez dela estar pegando o tempo dela para ir buscar a néctar, estocar e fazer mel, ela vai gastar esse mel todo, vai gastar muito mel, todo não, né? Vai gastar muito mel buscando água para manter a temperatura, para manter a umidade. Vai gastar energia, porque, eu não sei se vocês já repararam, quando está nas horas quentes do dia, posiciona um tanto de abelha no alvado, de bunda para fora, e fica batendo as asinhas, umas para dentro, outras para fora. Para quê? Para circular o ar. Elas agem como um circulador de ar, literalmente. Aí o que acontece? Se você deixa ela na sombra demais, ela vai ter que ir lá para dentro, se agitar para aquecer. Então tem que ter esse balanço aí, você tem que procurar. E é justamente o ponto ideal é esse. Ela pegar o sol nos primeiros minutos da manhã, até as 10 horas, 11, até meio dia está bom. Aí daí para lá pegar a sombra, vai ser ideal para poder ter uma produtividade filé de mel, de pólen, para elas poderem ficarem confortáveis. Então vai minha dica aí, gente, para localização de apiário, porque tem muita gente que às vezes não consegue produzir por conta de pequenos detalhes como esse. Então vai minha dica aí, para poder, vocês que estão aí, já estão na apicultura, ou que estão pensando em começar, o primeiro ponto é pensar nessa localização aí. Para quem já tem apiário e não tinha essa informação, é bom caçar um jeito de mudar. Agora se não tiver como mudar o apiário, ou se for muito trabalhoso, aí você vai ter que fazer um pequeno investimento. Um exemplo, se você tem um apiário, de maneira que ele pega o sol, você vai ter que fincar um exemplo. Vamos supor que agora o sol que está vindo aqui, nessa direção para cá, é o sol da tarde. Então se você não pode mudar seu apiário, era bom você fincar uns postes, esticar um arame e passar um sombrite, aquela telinha, que permite passar da sombra e fazer uma proteção para as abelhas, justamente nesse horário mais crítico. Aí vocês vão ver se não vão aumentar a produtividade. Mas é isso aí galera, se inscreva no canal, curte e compartilhe o vídeo aí, que a informação nunca é demais. Forte abraço, valeu! Tchau!